Nossa gestão, nesse ano, vem com muita vontade de ocupar as ruas, com muita vontade de dialogar com a juventude brasileira, porque nós entendemos que essa juventude que cresceu vendo a Lava Jato difamar os nossos grandes líderes, abusar o nosso partido de formação de quadrilha, falar que Lula era ladrão, precisa entender por que é que tem jovens dentro do partido. Por que é que nós, mesmo crescendo, vendo todas as mentiras sendo faladas nas redes, de comunicação, vendo tanta fake news ser espalhada, ainda acreditamos no Partido dos Trabalhadores. E essa é uma das nossas grandes metas, poder conversar com a juventude brasileira. Nós já estamos procurando os outros partidos, outras frentes de luta de juventude que são parceiras, para construir uma grande frente de apoio ao Guerreiro Lula, uma grande frente para construir o programa de juventude dessa campanha, que construiu o que será essa grande rede de apoio do governo do presidente Lula no ano que vem, porque nós entendemos que a juventude vai ser essencial nessa eleição, como foi na eleição de 2018, e cabe a nós, enquanto juventude do PT, fazer com que a juventude brasileira entenda que Lula é a nossa melhor opção, é o único que pode fazer com que a gente volte a ter perspectiva de futuro e esperança de uma vida melhor, enquanto jovens. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.